Eu não tenho onde morar Como todo mundo nasceu Todo mundo mora direito Quem mora torto sou eu Eu não tenho onde morar 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 É por isso que eu moro na beira Vivo na beira da praia Com a sorte que Deus me deu Maria mora com as outras Quem paga o quarto sou eu Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na beira Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na beira Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na beira Agora eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na beira Eu nasci pequenininho Como todo mundo nasceu Todo mundo mora direito Quem mora torto sou eu Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na beira É por isso que eu moro na beira Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na beira Sim, menino, não tenho onde morar É por isso que eu moro na beira Obrigado.